Eu sou negro como negro Venho da negra matriz Traço bem nos meus lábios Venho largo meu nariz Meu cabelo é carapinha É carapinha meu gelo Negro me quer, meu amor Nessa terra eu sou senhor Nas e na África Tem o meu povo, já é um torpeiro É a história da tempestade do Shakespeare vista pelo ângulo do oprimido pelo olhar do Caliban É um texto que faz uma reflexão crítica sobre o colonialismo europeu e o neocolonialismo dos Estados Unidos na América E é um texto bastante crítico do Boal escrito ainda na década de 70 mas que mantém a sua atualidade para os dias de hoje para o Brasil, esse Brasil sombrio que nós estamos vivendo e para nós é uma grata satisfação estar sendo homenageado nesse ano de esse vigésimo palco giratório e para nós é uma grande alegria voltar a viajar pelo Sesc por quase todo o país nós vamos estar em todas as regiões do país apresentando em diversas capitais e também em diversas cidades do interior e esse projeto que é talvez o único nesse momento no país que cria essa descentralização sair fora do eixo Rio e São Paulo os espetáculos de todo o país circularem pelos diferentes estados diferentes regiões que compõem o nosso país isso é uma atividade importantíssima a questão da democratização do acesso à arte que o Ainó Isaac Través se junta ao palco giratório nesse momento realizando esse espetáculo Caliban a tempestade de Augusto Boal